Ô, Claudinho, mas você mandou um vídeo agora no final do dia que eu queria muito ver esse vídeo, que eu nem assisti para ver junto com vocês, para ser um reto de verdade. Vamos, vamos fazer um reto. Eu só sei que é a visão do inferno, é a visão do esgoto. A gente quer dormir à noite, acho que esse é o problema. Gente, é um diálogo da Antônia Fontenelle com Silas Malafaia, né? Então já... Não, 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 não sei isso. Não tem como ser bom, não tem como ser fácil. Nossa. Ó, o fundo do posto tem subsolo. Vamos ver, então. Vamos ver. Vocês querem fazer uma oração antes? Meu Deus, eu abri, vi que eram os dois, mas eu não vou assistir. Nossa, cara. Se chama Eu Denuncio Pablo Marçal desde 2022. E é interessante porque eles estão, de certa forma aí, comprando briga aí, né? E é isso, eu torço pela cadeira, gente. Eu torço pela cadeira, né? Olha, eu tô vendo que tem aqui uma galera triste com o senhor, tá bom? Mas aí você vai explicar aí suas razões pela sua, né? Pela campanha que você está fazendo contra o Pablo Marçal. E eu, pastor, já ouvi o senhor dizer pra mim, não sei se você disse numa dessas entrevistas, mas já vi em vários lugares, você dizer que você não se envolve em campanha de político nenhum, em primeiro turno. Nenhum. Ele não se envolve. Ele só vai pra Paulista, leva 50 mil evangélicos, só isso. Ele é a partidário. Claudio tá sem áudio. Ah, ela disse que é no primeiro turno, né? Ela não coisa sem ir no primeiro turno. Aqui, ó. Paulista, acompanha de político nenhum em primeiro turno. No entanto, você... Ah, em primeiro turno. Mas é mentira. Se tivesse um filho de Bolsonaro aí, tu acha que ele não ia estar... Pô, pelo amor de Deus. É a pessoa mais assídua nessa campanha contra o Marçal. Me explique o porquê. Por favor. Vamos lá. Por quê? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada. Há três legislaturas que no Rio e em São Paulo, em primeiro turno, eu não apoio ninguém. Não apoio nenhum candidato a prefeito, seja do Rio e de São Paulo, nas três últimas legislaturas. Ok? A campanha começou no dia 15 de agosto. Tô quieto. Ele crescendo na campanha, dia 20, 25, 30 de agosto. Aí, ele vem as denúncias do Intercept. As denúncias... Intercept. Intercept. Da onde que esse povo tira isso, cara? Verdadeiras. De mais de seis gigabytes de conversa do principal assessor do ministro Alexandre Moraes, com o cara do TSE, num crime vergonhoso. Pô, seis gigabytes de conversa não quer dizer nada, né, gente? Se for um print, e ele esticar a imagem toda pra caramba, é uma imagem só, vai pesar um giga. Então, seis gigas de conversa quer dizer porra nenhuma, dependendo do formato. Porra. Tá? Com provas sobejas. E aí, ele lança uma cortina de fumaça. Querendo colocar em dúvida o Intercept e as denúncias, dizendo que aquilo parecia um plano de Lula. Olha como é que o cara é sagaz. Um plano de Lula pra tirar o Alexandre Moraes, pra colocar o... Boa noite, Ana Paula. Comendê. Olha, o Alexandre Moraes de Moraes... Ana Paula! Aí eu peguei, mandei... O Twitter tava aberto. Mandei um Twitter, dizendo, que conversa é essa, Pabllo Marçal? Que papo é esse de você colocar em dúvida as verdades? Não foi hacker? Foi do telefone do cara, quando ele foi preso, que tentou assassinar a mulher, o cara do TSE, e que tiraram tudo isso. E você vem com essa conversa afiada, ele vai e me responde no meu próprio Twitter. Aí eu dou outro item em cima dele. Eu digo, amigo, o sábio Salomão diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, eu acho bom você ficar quietinho. Você tá querendo o quê? Tá sentado a tranco-idiota com essa conversa afiada? Muito bem, parou ali. Parou ali. Ok. Agora vou pro outro episódio. Um dia antes, dia 6 de setembro, eu tava jantando na casa de Fábio Van Garten com várias pessoas. Grande homem. E ela estava lá, o Pavinato. Pavinato vira pra mim e diz assim... Pavinato, Van Garten, Malafaia, imagina... É esgoto, é esgoto, é esgoto. Jantar legal. Quer falar com o Pablo Marçal? Não, não quero falar com ninguém. Pergunta a ele se ele vai estar aqui amanhã. Pavinato vai e pergunta. Ele não responde e diz assim, ah, diz ao Malafaia que eu admiro ele, que eu gosto dele. Ok. Tá bom. Muito bem. Agora vamos começar a sucessão de erros de onde é que eu entrei na brincadeira. Ele é estratégico, quero repetir aqui, eu não comi merenda na universidade, ele é psicopata na psicopatia dele. Aí, concordo com o Malafaia. Viu? Mas ele viu tudo isso do Intercepts. No século XXI. Eu concordo com o Malafaia. Mas ele começou na matéria do Intercepts. Do Intercepts. Não, eu estou só lendo, depois eu vou fazer um resumo do Wikipedia da Antônia Fontenelle. Mas faz sentido, gente. A rejeição do Marçal, segundo as pesquisas, em seis semanas, cresceu 17 pontos. Foi de 30% a 47%. E isso, com certeza, tem influência do Malafaia e do Bolsonaro. Com certeza. O Malafaia está em guerra com o Marçal. Mas por causa de quem? Por causa do Intercepts. Por causa do Intercepts. Gente, o Malafaia realmente esperava que o Marçal, popular do jeito que é, indo bem na pesquisa do jeito que estava indo, ele ia comprar briga com o Xandão, a única pessoa no Brasil com quem ele não poderia comprar briga. Não ia rolar, cara. Não ia rolar. Meu Deus do céu, cara. Jesus. O camarada, sabe, ele é um mitomaníaco. Isso é. Disse o cara apegado à realidade. Disse o cara igual a gente. Eu, a Fontenelle e o Bolsonaro. Meu Deus, que quarteto. Quarteto do Paraná Durante. O cara é fantástico, cara. É fantástico. Que ele é a solução de tudo. Que ele é maior do que qualquer um. Que ele pode vencer qualquer um. Essa é, é um traço dessa psicopatia. Ele é sociopata, bipolar e eu venho denunciando desde 2022. O cara falando disso de alguém é uma piada, né, cara? Pois é, cara. O Maurício falou do que é um papo cabeça. É muito. Olha a cara da Fontenelle. É impagável a cara dessa ser humana. Eu vi outras coisas. Ela tem 2 milhões de seguidores no canal dela. E estratégia que tudo dele tem uma estratégia. O que ele foi fazer em El Salvador? Nada. Ele não tinha a agenda com o presidente lá. Ele foi e voltou. Não queria fazer nada. O Jornal do Globo... Pessoal que está chegando aí, deixa o like na live e se inscreve no canal aí. Ele é que tem que dizer que o jornalista é mentiroso. E o jornalista falou comigo. Ele já estava há 10 minutos nas imediações da Paulista esperando Bolsonaro acabar o discurso. Por que é que ele não chegou como todos os outros chegaram que estava liberado? Por que ele não chegou antes na Paulista? Porque ele sabia que nós íamos pedir um insícima de Alexandre Moraes e denunciar seus crimes? Tem duas coisas. Ou ele é um prosto covarde ou tem acordo com Alexandre Moraes. Uma lafaia, talvez ele só tenha... Eu acho que é isso. O cara era o favorito. Porra, para que ele ia se tornar... Não é? Para que ele ia se tornar inelegível antes da eleição? Não, eu acho que o Marçal tem um pacto com Alexandre Moraes. Eu acho. Nesse momento eles estão jantando. é muito provável. Eles estão jantando. Talvez eles tenham um caso. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o ponto. A multa de 5 milhões que o Alexandre Moraes deu no Elon Musk hoje foi o Pablo Marçal que escreveu o documento. Mas ele viu isso no Intercepts. Foi isso. Tem dois anos. Não é agora, não. Em dois anos dessas aberrações de Alexandre Moraes, eu tenho mais de 30 vídeos. Você sabe muito bem disso, Continelli. Já fez entrevista comigo sobre isso. Que eu boto para derreter medidas. não fala nada. Ele tem que falar de Pablo Marçal contra os crimes de Alexandre Moraes em lugar um. Aí o que é que ele faz? Ele pensa... Por que ele chegou no final? Ele chegou quando o Bolsonaro acabou. Eu, Bolsonaro e Tarcísio estávamos despedindo a multidão e o locutor dizendo muito obrigado, muito obrigado. Aí eu dei uma ordem. Eu falei... Mas... E ele chegar quando o Bolsonaro... O Bolsonaro estiver falando... Quer dizer, já no final ele já não sobe. Se ele chegar quando o Bolsonaro estiver falando, ele não vai subir aqui. Ele não vai lá nem tirar proveito político. Se ele chegar depois é que não sobe, acabou o evento. Aí ele veio estrategicamente, tentou subir. Meu pessoal disse o que é que ele queria. Ele queria chegar lá em cima do caminhão, acabou o discurso contra Alexandre Moraes, acabou toda a pancada pelo qual o 7 de setembro foi convocado. Ele não fez uma convocação. Ele tem uma rede social monstruosa. Me diga quando é que ele diz gente, vamos para o 7 de setembro. Ele queria lacrar, fazer corte, que ele é um especialista nisso, subir o caminhão, acenar, ele estava em alta, em alta, em viés de alta, acenar, porque a direita evangélicos, tudo a favor dele. E, ó, ele queria ser ovacionado na minha escuta, querida, malandro não se cria. Malandro é malandro, mané é mané. Isso aí é... Deveria, o Malafé deveria dar uma cadeirada no Marçal também. A gente não está nem na metade ainda, a Claudinha, a gente está nem na metade, vamos lá, vamos lá, que a gente vai ver. Vamos, vamos, tem muita emoção ainda. Tem muita emoção. Aí começou. Aí, seis minutos, e a Fontenelle não abriu a boca ainda. Ela fez a pergunta e ele só... Só desse jeito eu estridei. Eu fui impedido, que direito é essa? O Malafé não deixou eu subir no caminhão, me chamou para briga, e ele é burro. Olha essa merda. É merda inteligente, mas o psicopata não sabia o que ele ia fazer. O psicopata tem nove horas. É de hoje, tem nove horas esse vídeo. Não, mas quantos views tem essa merda dessa? Deixa eu ver. sete mil só. É que é de hoje de manhã, então não estou atualizado. É o show de horror tem só sete mil views. Merda. A gente vai ser questionado que ele se julga superior e ele acha que ele vai vencer sempre. Aí ele me chama para uma briga que ele jamais podia fazer por uma estratégia eleitoral que eu não sou candidato a nada. Por que eu perco nessa eleição? Então, eu estou te contando aí onde é que começa. por que eu entrei na brincadeira? Certo? E não estou apanhando ninguém. Quero deixar bem claro. Eu quero desconstruir essa farsa que é Pablo Marçal. É uma farsa. Ele se aproveitou de um espaço que deixaram. Ok? E entrou... Cara, e olha como a Fontenelle é ingrata, mas, né? Aqui no canal dela, né? Está transmitindo aqui? Eu volto ali no vídeo. Tem aqui o canal dela, né? Aí teve essa na lata com Silas Malafaia que foi a live do qual a gente está vendo o corte aqui. 83 mil visualizações dois dias atrás. Seis dias atrás ela recebeu o Marçal. Meu Deus! 378 mil visualizações. Caralho! Quanto? 378 mil. O Marçal é muito sinistro, mano. É muito sinistro. Provavelmente é o vídeo mais visto dela, a live mais cheia dela da história, está vendo? Não, daí ela quer continuar mantendo o view do cara. cara, sim. É isso. Agora a boa é ela chamar o Marçal para responder o Malafaia. É. Mas esse safado, o que ele faz? Eles são muito vagabundo. No dia do debate, ele falou assim, não, não, vão lá que eu vou fazer uma live que vai ter mais audiência que isso aqui. E ele sabe, é verdade, vai ter mesmo. Vai ter mesmo. E ele falou assim,